Tubarão, Falcão! Lui de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de pirelo e chapéu Ralucão, o Sonzão e o Sufilme pretão E elas na carroceira e a bata de a banda no chão Ralucão e o Sonzão e o Sufilme pretão E elas na carroceira Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz LB, Falcão, Tubarão Luz Luz Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de pirelo e chapéu Ralucão e o Sonzão e o Sufilme pretão Elas na carroceria, bate a bola no chão Railucão e o sonzão, eu sou filme pretão Elas na carroceria Dentro da Railux, ela movimenta no beat do Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fiela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux Ela movimenta no beat do Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fiela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux L.P. Balcão do Pará